Oi galera, tudo bem? Bom, aqui não tá nada bem. Como assim, eu digo, não tá nada bem? Poxa, eu vou de Natal, já comprando as coisas pra ceia, né? De Natal, de Ano Novo. Então, lá. Vem comunicar a todos, ficam me perguntando, né? Inclusive no WhatsApp e tudo mais. Estão aguardando o vídeo de Natal, né? Da ceia de Natal, o vídeo do Ano Novo, né? Não, não, não terá. Não, não. Não vai ter. Tá bom? É, apesar de já estar começando a comprar, não sei se vocês estão vendo, não dá pra ver? Tostê, delombo, aquela costela barbecue, esse queijo, se não lembrou muito da minha mãe, é o queijo do reino. E aproveito pra reclamar também, né? Antigamente, galera, esse queijo era essa parte, mas essa. Hoje ele vem com o nomezinho fracionado e o carinho, e o precinho carinho, 57 reais pra essa bostinha, esse tamanho aqui. Panetone, champanhe, vinho, árvore de Natal. Olha que legal, né? Árvore de Natal. Pois é, mas não tem como fazer, tá? Não tem clima na minha família, Natalina. É, esse ano não tem clima. Eu juro pra vocês que o único momento que eu senti o clima de Natal no meu coração foi quando eu encaminhei a cesta pro ganhador. E quando eu montei o meu quarto, que é cidade natalina, no Abô Hotel, foi o único momento que eu senti o espírito natalino em mim. Mas aqui dentro da minha família não tem mais esse espírito natalino. É só brigas, 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 e eu não aguento, sinceramente. Eu não fui criada assim, galera. Eu não fui criada assim. Eu tenho um irmão de seis anos, ela é seis anos mais velha do que eu. Ele pode até confirmar com uma conta fake, o que seja. Minha mãe, o João, não saiu. Esse João, é o João que vocês não conhecem. Que eu tento passar pra vocês, o João, um marido bacana, né? Que tá sempre do lado de uma mulher esquizofrênica, que ajuda. Não, esse João os vizinhos conhecem. Se alguma tragédia acontecer aqui, neste apartamento, lógico que vem, né? Emissoras e tudo mais. E vão perguntar. Era só ela? Não, vão falar. Era um casal problema. De brigas. Tanto ele, quanto ela. Quebrei muitas coisas já na minha casa. Hoje? Hoje é que dia? Hoje é dia. Ele até saiu, eu não tenho como falar pra vocês. Que dia é hoje? Que dia é hoje, João? Dia nove de dezembro. Nove? Ele voltou. Nove de dezembro. Obrigada. Nove de dezembro de 2000. Não faça essa cara pra mim. Sai, então. Sai daqui. Vai se fuder você. Ah, gente. 2015. E aí? Como eu tava falando pra vocês, eu fui criada por educação. Minha mãe brigava, brigava, era muito brava. Talvez eu tenha um pouco dessa personalidade misturada com a doença que eu tenho. Mas minha mãe era educada. Minha mãe gostava de seguir essas coisas de... De... Como eu falo? Esqueci de... Ai, meu Deus. É... 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 Obrigada. Eu não tenho que estar longe. Tradição. Tradição de fazer a sede natal. Desde que eu me entendo com gente em Recife, tá, galera? Não é só... Foi só que nós viemos... É... Pra Campinas. Portolândia, Sumarelli. E aqui ela morreu. É... Até ano novo. Minha mãe fazia. Eu lembro que já adulta. Em Campinas. E ela fez a questão que todos participassem, né? Eu, ela... O canalha do espadrasto. É... E o filho dela. Eu não quero que pareça. É o meu irmão. E... Quando todo mundo, né? No ano novo, fazia oba, oba. Cada um do seu lado. Não, não, não. Eu tinha que participar. Sabe, era a ceia. A mesma ceia. Quer dizer, mudava algumas coisas. Mas era... Era... Era uma mesa farta. Eu acho que eu tenho fotos. Acho que no meu Facebook. Bem magra. Bem magra. Tanto meio diferente do que eu estou agora. Eu lembro que eu só passei dois anos... Ano novo. Isso é... Ano novo? Sei lá, ano novo. Deve ser assim. Pegou para a cabana, na queima de fogos. Mas... No motel. Com o meu ex-marido. Porque ele mora no Rio. E... O restante era sempre com a minha mãe. E eu vim, né? Trazendo isso. E o João não foi criado assim. Tá? Apesar dele falar que eu não gosto de briga. Na família dele tinha muita briga. Muito desentendimento. Irmão fazendo boletim para irmão. Era confusão. Da porra. Na minha casa tinha briga. Tinha. Na minha mãe brigava com os outros. Eu brigava com o meu irmão. Brigava. Meu irmão comigo, sim. Mas ai de quem falasse um do outro na rua. Apanhava. Era assim. Eu fui criada assim. Também dizia a todos. Será que eu sou uma figura pública na internet? Que eu busquei a internet. Porque eu não tenho vida social. Não porque eu não queira. Porque eu não consigo. Quando eu saio, tem confusão. Então é melhor ficar em casa. Porque tem confusão do mesmo jeito, né gente? Para que saia. Eu acho que ano passado eu falei que seria a última ceia. E parece que os anjos dizem amém. Por mais que tenhamos comprado as coisas, os anjos dizem amém. E essa vai ser também a última árvore. Feita. Não terá mais árvore. Não terá mais ceia. Então é vidiva. Não terá mais vídeo de ano novo. Acabou. Acabou aqui. E para aqueles que acreditam no Natal. E tem aí uma família bacana. Com espírito natalino. Desejo do fundo do meu coração. Um feliz Natal a todos. E um próspero ano novo. Em 2016. Apesar de tanta merda. Que vai acontecer. Mais do que aconteceu em 2015. E é isso. Nós encontramos ano que vem. Se Deus quiser. E se Ele não quiser. Meus vídeos ficarão aí. Se o João não roubar. Não tirar. Não sei. Porque tem a senha de tudo. E eu não consigo mudar. Sabe, Gaveta? Eu consigo mudar do Facebook. Essas coisas assim. Mas eu não consigo mudar do meu canal. Nem ele me ensina. Acho que já é de má fé. Mas é isso. Tá bom? Feliz Natal a todos. E até 2016. Que eu voltarei. Tá? Beijos estrelados, galera. Tchau.